Olá meus queridos amigos, hoje nós vamos falar sobre meme coin, muita gente perde dinheiro com essas criptomoedas Essas criptomoedas chamadas de meme coins, ela tem um risco porque são moedas que não estão atreladas a contratos, a funções E aí é moeda só por moeda, é uma moeda que chega com uma brincadeira, por isso que a gente chama de meme coin Um bom exemplo aí que todo mundo conhece são a moeda que é a raça do cachorro, o Shiba Inu, não sei se é assim que se fala E aí nós temos a moeda Shiba, que é uma moeda meme coin E muita gente acaba ganhando dinheiro com as meme coin, mas também tem grandes prejuízos Porque você tem que saber o momento de comprar essa moeda e de vendê-la Porque se você comprar esperando que vá subir e valorizar ao longo do tempo, você pode perder dinheiro Porque ela não é uma moeda que é utilizada com grande frequência em nenhum outro serviço Ela é apenas uma moeda e chamada de meme coin Temos também a PEP que chegou aí há pouco tempo e eu mesmo ganhei bastante dinheiro com a PEP Então a gente que tem aquele sapinho verde, então são essas moedas que não tem, assim Não vamos dizer assim, é utilidade, em termos de contratos inteligentes Conexões com funções nas blockchains e tudo mais Então são moedas, se a gente for pegar o termo técnico aqui, nem eu entendo Então as moedas meme coin, elas podem te dar muito prejuízo, mas como também pode te dar muito lucro Então você precisa entrar nela quando ela está começando É bom para quem fica acompanhando bastante o mercado, acompanha aí as notícias de criptomoedas Aí quando lança uma moeda e aí o pessoal vai lá e investe Mas aí investe pouco, porque pode ser que ela dispare, como também pode ser que ela não vá para lugar nenhum Eu normalmente penso assim Teve até uma moeda, nem vou falar muito dela, que chegou aí no mercado e eu falei assim Esse nome não pega, esse nome é ruim, esse nome aí não tem graça E aí eu não investi nem um centavo nela E fiz um ótimo negócio, porque a moeda só veio para, assim, quem aplicou dinheiro nela Se frustrou porque não teve grandes, não foi para lugar nenhum Ficou ali, então é uma moeda que você pede e empaca dinheiro, né? Empata dinheiro à toa Já a Pepe, eu fui comprando e ela foi subindo Então eu, assim, se eu tivesse que dar a dica aqui sobre como lidar com essas moedas É você comprar, né? Quando ela está ali no início E aí você consegue, porque você está ali observando todo mundo falando Você compra um pouco E aí assim que você viu que te deu lucro, você vende Porque ela sobe, mas ela vai cair A Doge, né? Dogecoin É uma moeda também que, de repente, lá o Elon Musk fala alguma coisa E aí a moeda dispara Qualquer atitude que ele, porque ele se tornou um grande patrocinador da moeda E aí qualquer coisa que ele fala, a moeda dispara Então tem pessoas que compram, né? A moeda cai, cai, cai E aí a pessoa fala assim Ah, vou investir nessa moeda porque já está passando bastante tempo Daqui a pouquinho o moço vai lá, fala alguma coisa E ela dispara e você vende, né? Então tem muitas moedas aí, memecoin Não são moedas que você vai aplicar e tem um poder de mercado grande, né? Como bitcoin, ethereum São moedas muito fortes E mesmo essas podem cair e você ter prejuízo Então, assim, eu acho que é válido, tá? Todas as moedas são válidas Todas você pode ter oportunidade de ganhar dinheiro Mas você tem que saber o momento que você está entrando E não demorar muito para sair delas Principalmente as memecoins Bitcoin, eu dei um exemplo esses dias E teve gente aí que já teve prejuízo com bitcoin, né? Porque eu aqui falo Tá subindo, gente? Vende Encontrou o teu lucro, né? O teu lucro que você quer Não pode ter ganância Se na criptomoeda você começar a querer ganhar muito Você perde a oportunidade E aí eu mesmo vendi Algumas bitcoin que eu tinha Agora já começou a cair E aí o mercado todo começa a cair E aí o que a gente faz, né? Tudo bem, caiu, legal Agora eu vou recomprar Quando cair ali naquele ponto ideal, né? Que você já recupera o... Cai abaixo do que você vendeu Então você já fez lucro E aí você recompra de novo E assim você faz de novo Aguarda, subir de novo E as memecoins é a mesma coisa Vai subindo, subindo, subindo Vende Quando cair tudo de novo Você recompra E se você perceber aqui A febre do momento, né? Que o pessoal começou a parar de falar Sobre essas memecoins Você dá uma pausa nelas Porque depende muito do calor, né? Do povo Para ela poder subir de valor É igual o exemplo aí da Dogecoin Ela ou mãe que fala da moeda Ou alguma coisa associada a ela Ela dispara de valor Sem motivo nenhum Simplesmente porque ele falou Então Essas criptomoedas Essas memecoins Dependem desse apelo emocional do povo E você que investe em memecoin Você também tem Que fazer a sua parte, né? Você tem que entrar nas redes sociais Ficar sempre ali Divulgando Falando da moeda Porque Se nós dependemos de um apelo emocional Para que a moeda Suba de valor Então você também Que está investindo nessa moeda Ou tem essa moeda aí Que está ainda no prejuízo E quer vendê-la Você também tem que ali, ó Todo dia Entrar nas redes sociais E está alimentando isso Falando, olha A moeda Vou pegar a pep A moeda pep Vai subir de valor A moeda pep Está aquecendo A moeda pep Vai disparar E assim Vai criando essa comunidade E criando esse apelo emocional Né? Esse calor E a moeda realmente Começa a subir Então Cada um tem a sua A sua responsabilidade Principalmente quem está investindo Em memecoin Então Vale a pena investir em memecoin Depende se você está entrando No momento que Ela está Aquecida Está sendo falada Está sendo Divulgada Está todo mundo falando Igual a pep O pessoal começou Do sapinho Falar, falar, falar Quem está comprando ali na hora A moeda começa a disparar Subir, subir Você compra ela subindo E uma hora Viu ali teu lucro Você quer o que? 5% de lucro? Deu os 5%? Vende Não dá para você Ah, eu vou querer 20%, 30% Não vai nessa Que você vai ter prejuízo Porque você pode estar chegando tarde Né? É igual esses dias Estava falando Eu, a moeda está subindo Eu vendo Porque eu, né? Eu não estou ganhando Na alta dela Eu sou um investidor Mais a longo prazo Compro em baixa Quando subir Eu vendo Já tem pessoas não Que chegam ali na moeda Quando está subindo Emoção Todo mundo falando da moeda A moeda está subindo Está subindo Você compra Porque ela vai continuar subindo Você não pode chegar atrasado Você tem que olhar assim Começou a disparar agora Aí você compra Eu já fiz isso há algum tempo É arriscado Né? Porque você percebe Que a moeda está subindo de valor Passou ali da média dela Ela vai disparar E aí você compra aqui No momento que ela está subindo E se prepara ali Já programa para vender Eu faço assim Pô, coloca ali meus 5% Tem moeda que não vai chegar nem a 5% Aí você pensa Ih, não está subindo muito não Vou diminuir Minha margem de lucro Pelo menos eu vou ganhar Do que eu perder E aí depende muito também do valor Tem gente que não Já é mais tranquilo Já pega ali Investe uns 10 dólares Aí depende do bolso de cada um Aquele dinheiro que você não tem problema em ficar com ele parado Ou até ele ter prejuízo ao longo do tempo Tem moedas Eu tenho uma criptomoedas ali Que tem o que? Já 4 anos na carteira 5 anos Então ali, ó Nunca vai chegar aquele valor que eu quero Eu deixo lá O valor é pequeno Não investi tanto Ganhei dinheiro com ela antes Até o momento que você não consegue fazer aquele trade lucrativo Tudo bem Deixo lá Na Binance Que eu uso muito Ela tem aqueles Depósitos Que rendem, né? Depósito flexível Que está sempre rendendo alguma coisa Deixo lá tranquila Vai recuperando valor Vai subindo de valor Vai me dando mais moedas E aí um dia O negócio sobe Aí eu vou lá e vendo Bom, espero que eu tenha passado alguma dica aí sobre memecoin Acho que a palavra final sobre memecoin é Entre no momento que ela está explodindo E saia quando você definiu o teu lucro Meu lucro é 5%? 10%? Saia Não fica acreditando que você vai virar milionário com memecoin É muito difícil É mais fácil para quem está ali, ó Acompanhando o mercado o dia inteiro Todo dia Incentivando nas redes sociais Ali vendo todo mundo falando Quando você viu Vou pegar meu exemplo Aquele sapinho para tudo quanto é lado Pepe, Pepe Bombando Pepe, Pepe, Pepe E eu fui e vou Vou entrar nessa E faturei mais de mil reais Nessa brincadeira, olha só Mais de mil reais Com a moeda Pepe Mas você tem que entrar ali naquele momento, né? Agora tem outras moedas Na Binance não tem todas as moedas, né? A Binance tem aquelas moedas principais Que tem um peso aí de responsabilidade Mas outras plataformas Tem memecoins Muitas memecoins E podem disparar de preço De uma hora para outra E aí Muita gente investiu também na Babycoin, né? É Baby... Ih, agora esqueci BabyDodge Ih, não sei Não vou saber falar o nome certo aqui, não É tanta memecoin Que às vezes a gente confunde, né? Em nomes Então tem outras plataformas aí Que você pode investir em muitas outras moedas Agora Você tem que não sair distribuindo dinheiro à toa Porque Coloca ali cinco dólares Dez dólares Daqui a pouquinho você vai estar com mil dólares Em moedas que não vão para lugar nenhum, né? Bom, só tem gente aí Criando moedas para poder Capitalizar o teu dinheiro E aí você vai ficar, ó A ver navios Porque não vai ter retorno dela nunca Então Não sai distribuindo dinheiro, não Acompanhe ali as comunidades Eu acho que o maior Para saber se uma memecoin Tem ou vai te dar um bom retorno É quando você percebe que a comunidade dela é forte Todo mundo falando Está engajado E mesmo assim Não é certeza de te dar retorno Talvez assim Longuíssimo prazo Pode ser Então Não invista em memecoin Se você não vai acompanhar o mercado Não invista em memecoin Se você não está ali Ciente do que ela é no mercado Se ela tem um tempo no mercado E se ela tem esses rompantes Para que você possa comprar na baixa Depois De repente do nada Ela subir e disparar 10, 20% E aí você vender E ao mesmo tempo Você tem que ficar acompanhando o mercado também Então Não gaste seu dinheiro à toa Se você tem dúvida Invista na de maior capitalização Que não sejam memecoins Para que você tenha mais tranquilidade Investindo em criptomoeda Procure investir Quando todo mundo não está falando em criptomoeda Porque aí as moedas estão em baixa Em baixa A não ser que Aquela super baixa Todo mundo fala Ah, que o bitcoin caiu Não sei quantos por cento Bitcoin vai afundando Bitcoin é prejuízo Aí vem aquele povo falando assim Ah, eu sempre falei que bitcoin Não era Era uma bolha Aliás Teve economistas aí Famosos mundialmente falando Que Bitcoin era uma bolha E olha onde o bitcoin está Que o bitcoin ia acabar Que não sei o que E hoje Então a gente também não pode ir na onda de ninguém Acompanhe o valor da moeda Se você percebe que a moeda está caindo bastante É o momento de comprar Quando deu uma boa queda Compra E quando subir Vende Criptomoeda é a longo prazo Tá Memecoin é mais rápido A coisa ali é febre É É aquela loucura do momento Para você ganhar Depois o negócio estabiliza E é bem provável você não ganhar Né Como você Começou a ganhar Com a Memecoin Juízo Espero que eu tenha passado alguma Dica boa para você aí E Vamos em frente gente Criptomoeda dá dinheiro Dá Mas você tem que saber o momento de Comprá-la Não é agora Bitcoin chegando a 70 e pouco Por exemplo As moedas tudo subindo Você ouviu falar de bitcoin Que vai chegar a 100 mil Aí você vai lá e compra Bitcoin é 72 mil dólares Aí o negócio cai Aí você fala Poxa Perdi dinheiro Também Ficou vindo a conversa dos outros Procura seguir canal sério Aquele canal que não é Tem canal aqui Não é eu falando mal Tem canal aqui Tem que falar gente É verdade Tem canais Que Eles são muito assim né Querem trazer conteúdo Querem trazer aquela emoção Aquele papo Não está subindo Vai subir Te animar E aí você Sabe aqueles canais Bem editados e tal E aí você começa a Dar uma Uma Zonzeira na sua cabeça Que você acha que vai ficar rico com aquilo ali Que você vai lucrar E aí você entra Vai pegar Sabe Você assiste esses canais Mas existe aqueles Que tem um pé mais no chão Né Que Já está mais aí Acostumado com o mercado Já tem Que vai na Já tem tradição Não estou falando de mim não Tá gente Eu aqui já estou bastante anos aqui Com esse negócio de criptomoeda Mas eu estou falando no geral Procura aqueles canais Que vão te dar equilíbrio Né Vão te dar juízo Não aqueles que vão te dar emoção Na emoção a gente faz besteira Então Pensa nisso tá E bons investimentos pra vocês Muito obrigado por assistir esse vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like Se você gostou do vídeo E até o próximo Tchau